Yo, e aí bros brositas, beleza? Aqui é o Kai, sejam muito bem-vindos a uma nova temporada de Mist Survival Brosado, eu decidi trazer essa aqui, essa nova temporada do Mist Survival porque, cara, ele teve uma atualização gigante que praticamente... Eu não vou dizer que mudou 100% do jogo, mas mudou bastante, cara, ele tá bem, mas bem, bem mais difícil, cara A gente não consegue mais matar o churrumino como a gente fazia com o machadinho, vinha um só e matava não Agora, não adianta, cara, ou você pega eles no stealth ou pega com arma de fogo, porque o machadinho não vai rolar mais Bom, vocês vão ver aí, vambora Eu tava fazendo aqui em live na Streamcraft, tá? Mas eu resolvi trazer episódios aqui, então a gente vai começar do zero aqui, beleza? Aí, padrãozeira, né? Como sempre, três anos atrás uma misteriosa coisa aconteceu A névoa misteriosa cobriu, acho que grande parte do mundo A maioria das pessoas, blabá, dizendo que a gente tá imune, é isso E nós sobrevivemos no campo, né? Com outros Antes de... É, vocês entenderam aí A gente é imune Só saibam aí se a gente tem que sobreviver, beleza? Vambora Começa aí, ó O jogo tá mais bonitinho, como vocês estão vendo Ele fica ainda mais bonito, é porque meio que você não aguenta, tá, Brasar? Então, paciência aí, tá? Pronto, é muita folha aí, cara Parece que eles deram uma melhorada no loot Deu uma diversificada Mais bem distribuída Já tem uma mochila aqui, ó Show de bola Pedrinha E é a melhor mudança de todas É que agora você abre e fecha os containers Desde no botão E, cara Antes era, aperta no botão E Fecha no ESC Toda vez eu tenho que fazer isso Toda vez, agora é no mesmo botão, cara Isso é muito, mas muito, muito bom Bom Já temos uma casa ali E logo de cara dá pra pegar ele como Como nossa base Mas, bora ver Vamos dar um rolê por aqui Vê se a gente se localiza pra pegar aquela casa grande Que a gente sempre pegou, tá? Algumas partes do mapa deram uma mudada também, tá? Visualmente falando Agora tem mais Mais Não sei se seria zumbi, cara O nome disso Outra mochila Delícia, cara Duas mochilas Uma perto da outra Delícia Uh Muito bom Muito bom, cara Ok Eu não sei se é Se é Ah Eu acho que a estrada tá ali pra cima Deixa eu dar uma luteada nessa casa aqui Se não tiver zumbi Obviamente Tem Ok, obrigado Vai ficar pra uma próxima Tá Eu não vou me arriscar aqui, não Tem alguma coisa aqui Poderia ter outra mochila, né? Eu vou dar uma olhada aqui Ah, um lago ali Ok, tem outra casa ali Deixa eu dar uma olhada Que eu quero me localizar Porque eu acho que a gente tá Naquela estrada Que vai dar lá no hotel Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Hum Não sei Acho que não Acho que não Vamos dar uma luteada aqui Rapidianis Oh, que da hora Dá pra subir no teto ali? Será? Ah, consegui Que da hora Vou entrar aqui Pra baixo O rumeno Tem Ô, rapaz Bozada Eu já vou fazer o seguinte, cara Deixa eu ver se eu consegui, né? Também Tem esse detalhe também, né? Beleza Eu vou fazer o seguinte, ó A gente vai deixando esses armários Nas estradas Porque eu posso ir guardando itens E depois que a gente tiver a picape Que agora tem uma picape A gente vai colocar Todos esses armários Em cima da Na 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 caçamba Bom nome? Na Na picape A gente vai colocar e levar lá pra base Beleza? Porque na estrada Fica melhor da gente achar Pra gente depois Não ter que estar Lembrando Ah, foi naquela casa? Não, não foi Eu tô achando de novo Esses Esses containers É aquela Uai É aquela casa ali? Ah, não acredito Já tem uma picape Não Não É aquela casa ali, né? Brasada Eu não acredito Que é a casa que a gente precisa E ela já tem uma picape Não, cara Eu não acredito Vai ser muita sorte Com o Kaisit Aê Caramba Já Nossa Mano Deixa eu ver se não tem Chirmino aqui, né? Sei lá Vai saber Caraca Que sorte Véio Chirminos Ó É, tem não WTF Eu vi na atualização Tinham tirado isso aqui, cara As casas estavam limpinhas, véio Mano do céu Que sorte a gente deu, Brasada Que sorte, cara Essa vai ser a temporada da sorte, mano Ó Caramba, véio Dá caminha, dá caminha Ah, aê também é pedido demais, né, Kaisit Aê também é Ó, tem até um parolego aqui, ó Ô, rapaz Ô, rapaz Que da hora, mano Olha, tem um tapetinho Welcome Muito obrigado, cara Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É, aqui A gente pode Botar aqui a A A A Orkbench, né? Mano, já tem a pica Que sorte, véio Dá uma luteada aqui rapidão, né, gozada A gente vai rapidão Pegar as coisas Já coloca lá no Aqui não tem nada Já coloca aqui nos containers E já Vai continuar luteando aí Por aí, né? Tem muita coisa Pra lutear ali em cima Será que ele sobe aqui? Sobe Será que ele sobe aqui? Sobe Que da hora Ah, que massa Nossa, aí é só subir aqui O churruminio não me pega Sobe aqui também Ah Eu sou o raio do mundo Oxê Mara, hora Bem que podia ter uma shot Uma shot, é ganho Aqui, né? Da hora Será que ele quebra a pata Se cair aqui? Bom, vamos entrar Vamos entrar Aqui tem muita coisa Pra gente lutear aqui, cara Ah, qual é? O fogão Era pra funcionar, já Não Ah, agora pode lutar Muito mais rápido O cara tá louco E já não tem mais espaço, né? Bom, vamos lá Aqui, como sempre Vai ser comida E bebida, tá? Por agora Tem bastante aí Comida e bebida Beleza Show Aqui, ok Nada Ah, já olhei Desculpa Pô, rapaz Pulei aqui Pulei Show Cara, deixa eu ver Se tem como Ah, mas aí não dá Eu ia dizer Se não tem como Colocar pra ele lutear tudo Usando o botão R Que é o mesmo Do Seven Days, né? Mas aqui o R Ele usa pra girar Os itens As mesmas As coisas, né? Alguma coisa aqui Nope Nope Tá Ahn Era pra facilitar Pra ter que guardar As coisas lá Vamos ver aqui Tem mais comida aqui Pra guardar Tem isso aqui Não é açúcar Pode ser considerado Não, vamos colocar açúcar Em diversos, vai Açúcar e sal Eles não são Propriamente pra comer Até onde eu ser Pra craftar outras coisas Aqui vai ficar Medicamentos Não É o seguinte Eu vou deixar Esse aqui pra água É Eu boto esse Pra medicamento Tem mais medicamento Não, né? Tem não Esse aqui eu deixo Pra É Pode deixar Pra munição Isso aqui é munição Munição Esse aqui eu vou deixar Pra ferramentas Aqui Eu vou colocar Aixe, é pequenininho Cara Nossa Muito pouco Tá, bota isso aqui Pra diversificar Essas coisas aqui Assim, ó Tá, boa A gente precisa Com instante Pra encher isso Cara A gente precisa De mais containers Pode ser isso aqui Vai Diversos Diversos A gente precisa Fazer alguma cama Cara A gente precisa De seis panos Apesar que eu não sei Se A gente pode dormir Sem cama Eu não sei qual seria O benefício Da cama Talvez Ele recupere A fadiga Mais rápido Ou Assim Você dorme E ele recupera Mais do que Se você dormir No chão Talvez seja isso Tô chutando Tá Tá tudo doido Cara Não tem o que fazer Nada de machado Nem nada Né Vamo lá Boa Como é que a gente Faz a cama Cara Camitia Camitia Acho que é aqui Né Aqui ó Seis Nossa Vai dar pra fazer Logo Ó Vem cara Logo Logo A gente faz Coisa boa Aqui De costura Ok Peguei Esse de baixo Também Beleza Aqui também Aqui também Tem Não tem nada Beleza Vamo continuar luthando Casitia de casitio Casitia de casitio Já temos aqui Nossa casitia Deixa eu dar uma olhada Se isso aqui Não tem nada Nope Ok Se essa casa É aquela Que a gente Se ela tá localizada No mesmo lugar Né Na verdade A gente Tá perto Do hotel Então Vai ter uma Workbench Por aqui Eu espero Né Vamos ver Tem que lutear Cara O lute agora Ele tá Ele tá mais Bem distribuído Não vou dizer Diversificar Ele tá mais Bem distribuído Por exemplo Você agora Não tem mais Tanta dificuldade Como antes Pra achar pedra Ó Já pegou um galão Aqui Muito bom Cara Galão Já vai ajudar Demais Ó A gente vai Encher Quer dizer Um instante Um instante O que é isso Show de bola Ó Já vou pegar Combustível aqui Fim Dois litros É muita coisa Tá Loco Ué Não tá passando Não tá Ué Acho que Tem que atualizar Hein Quando eu uso As coisas Que Consomem tempo Ele não tá Ficando com fome Não Será que é Porque o cara Não ajeitou isso Ou Tá certo Ele quis Realmente assim O bonito Que eu tô andando Por aqui Como se não houvesse Eita Nem salvei Aqui Tô andando Como se não houvesse Bandido aqui Agora tá muito Mais tenso Fim Mas eu não tenho Uma arma Ô Munição Como é que eu sei Essa Ai sai da 12 Shotgun Mas não tem Shotgun Ó Traboca do garoto Aí sim Fim Ah Aqui é O dos Deparcos Opa Oi Nossa senhora Nossa senhora Pega aí Já Aí Peguei pneuzinho Pra nossa Picape Tô gostando Tô gostando Tô gostando Essa temporada Aqui vai ser Ah Dá pra pegar Esse pneu Temporada Aqui vai ser A temporada Do Do sucesso Aqui é pra subir Também Não consegue Só vai ser Ó Já levamos Pra casa Isso aqui Cara Isso aqui A gente já leva Pra casa Essa temporada Do sucesso Bom Deixa aqui Depois a gente leva Pra casa De verdade Eu não sei Ah Eu fiz Ah Porque antes Não tava aparecendo A munição Aqui não Nossa Tá louco O jogo Tá muito bom O que é que vocês Tão achando aí Brousada Tá muito melhor O jogo Tá louco Tá outro jogo Praticamente Pula aí Já Só tem que dar Uma melhorada Nos colisores Aí Colisores Às vezes Tem uns Que tão Muito Alto Eu vou andar Com o Trabucão Na mão Que é Pra fazer Medo A eles Tá cheia Água Não sei Nem Eu Eu Aburrei Né Eu coloquei Aquela caixinha Perto de casa Era pra ter Carregado ela Com as coisas Já Aqui Tá ali Lutei Lutei Né Aqueles dois Caras Lutei Beleza Cara Aqui Tá com Muita Cara Do que Vai Ter Bandido Velho Eu Faço Medo Aí Pelo Menos Alto Bora Deixa eu dar uma olhada Pra aqui De Buenos Ah Isso aqui Era pra mover Cara Caiu no chão Como é que a gente Tá de comida Aqui Ok Tá tranquilo Eu vou colocar A agulha Pra cá Vou colocar Pé de cal Pra cá E já Libera Espaço Aí Bota Esse pra cá Isso é do Rifle Ah Agora a gente Tem munição Fih Agora a gente Tem munição Aparece Pra Caesito Não Caesito Vai sentar A bala Você tá me ouvindo Fala Igual Do meu irmão Eu não sei Se os itens Dão Respon Cara Se os itens Assim Armário Dá Respon Aqui Se vocês Souberem Coloca aí Nos comentários Tá Vai me ajudar Demas Não tem Mais espaço Cara Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu tiro Alguma coisa Vamos lá Isso aqui É fácil Encontrar Né Tá Isso aí Vai Apesar Que eu acho Que a gente Deveria Vamos Descarregar Logo Que tá fácil Aqui Vou descarregar E já Volto A blusada A blusada Tá descendo Bem mais devagar Cara Do que antes É Acho que Tá mais justo Agora Cara Bom Eu vou Descarregar O resto Aqui Vocês tem mais espaço Aqui Bota qualquer canto Aí Vai Depois Eu acho Cara Essas tendas Eu não sei não É mano WTF Essas tendas Aqui Tão com muita Cara De que tem Bandido Aqui Muita Cara Muita Mas Muita Cara Tá bonito Mal Ai Delícia Essa mochila Da gente Muito feliz Cara Muito feliz No primeiro episódio Eu consegui Três mochilas Tá louco Que delícia Cara Tá muito bom Isso aqui Tá muito bom Muito bom Eu tô achando Até estranho Outra Peraí Vai dizer que Esse dá pra Levar também Ah Dá não Esse não dá não Mas Mas esse aqui Dá pra levar Que eu tô ligado Esse dá Nossa Que delícia Que delícia Que delícia E a gente já vai Lá pra lá Também Cara Quero nem saber Só que a gente Faz o seguinte Né A gente coloca A gente coloca Lá perto Depois a gente Leva Tem como jogar isso Por ali Deixa eu ver Não consegue Aí ele não pula Quando tá assim Não Que nada a ver Nada a ver Irmão Bota aí Depois eu Opa Peraí Eu também não sou atalho Calma lá É Ataque Descarrega Não Pistola Não sei se o lado Não vou lá Eu já tô com O trabuco aqui O rifle A gente já Descarrega isso aqui Cara 9mm Não Revolver Não Equipment Bota aqui Beleza Já dá pra Tá aí A gente bota aqui Equipment Traveste Delícia Vambora Vamo lá Que tem mais coisa Pra gente Aí Brosada Essa é a Temporada Lícia Tempo Lícia Arada Bora ver Eu gosto Opa Ah Carvãozinho Ainda não sei a utilidade Mas WTF Tem que olhar Tem que olhar Né cara Vai que tem Uma munição Zinha Aí Ai Ainda bem Que eu não Quebrei a perna Quando ele tá Oh rapaz Eu nem vi Nossa Luvinha E granadinha Que deve Descer Descer Vamos botar Também A gente precisa Muito isso aqui Pra dar as coisinhas Cara Ai Que susto Meu irmão Gaste de munição Cara Não Bota Bota Aperta o 2 Aí vai Eu acho que Eu aperto Eu cliquei Com o botão Esquerdo Pra colocar A caixa No chão Só que Ele atirou Você tem Demência A ração Você guarda Isso aqui Granada Tá louco Que susto Véio Aí Fih Bora Tá na hora Do show Salvar né Que a gente Não é besta Né Cara Bora Tem mais Tenda por aqui Tem essa Ok Bom Se tivesse mina Aqui igual Se vai vender Pou Ia ser lindo Opa Rapaz Mais Mais armário Vamos precisar Também Disso aí Cara Vamos precisar Também Fazer o que Né Vamos lá Esse é O episódio Que a gente Tá só Enchendo Aí O rabo Com coisas Aí Pra gente Senta aí Opa Tá só Enchendo Aí A base Com Coisites Aí Pra gente Pra gente Se equipando Né Mano Vou Tá Aqui Vai Depois Eu dou Um jeito Aí Cara O bom Da picape Eu Não sei Se modificaram Isso É que Você Pode Empilhar Se você Souber Você pode Empilhar Tipo Uns Três Armário Desse Aí Que Não Tem Problema Não Leva Eu não sei Se agora Botou Física Pra ir Fazer Isso Mas Quando Você Botava Ele Ficava Retinho Assim Ali Não Tem Problema Não Aqui Tem Coisa Não Né Opa Mas Aí Vamos Pegar Tudo Tem Cara Granada Nossa Quanta Granada Vem Bora Lá Oxe Vamos Pegar Aí Cara Vamos Saquear O Acampamento Militar Apesar De Que Eu Acho Que A gente Vai Pagar Um Preço Por Isso Como Assim Cainzito Vê Só Brousal Deixa Aí Depois Eu Pego Isso Aqui É Um Acampamento Militar Certo Nossa Base Está Próxima Acampamento Militar Acampamento Militar Em Teoria Não Sei Se O Criador Usou Uma Teoria Que Inclusive Eu Não Sei Se Eu Falei Falei Isso Live Esse Jogo É Criado Por Uma Única Pessoa Tá Mas Como Eu Estava Falando Se Ele Usou A Lógica Se É Acampamento Militar Tem Muito Loot Obviamente Que Tem A Gente Já Comprovou Isso Mas Se Tem Muito Loot Pela Lógica Ele É Muito Saqueado E Se Ele É Muito Saqueado Os Bandidos Vão Vim Pra Cá Se Os Bandidos Vim Pra Cá Eles Vão Atacar Minha Básica Mais Frequência Não Sei Que É Que Comentário Quero Saber Se Eu Tô Falando Besteira Se Faz Sentido Que Eu Tô Dizendo Aí Brousada Coisa Aqui Em Cima Deu Mais Caixa Oi Aí Sim Eu Gostei Nossa Senhora Tá Eu Olhei Esse Daqui Não Lembro Deixa Eu Deixa Ver Todas Que Tem A Tenda A Coberta Ele Não Pode Lutear Não Né Bom Deixa Eu Só Dar Uma Olhada Por Aqui Rapid Jones Subir Por Aqui Para Essas Coisas Aqui Que A Gente Vê Se Tem Mais Alguma Coisinha Por Aqui Né Sempre Bom Dar Uma Olhada É Os Recursos De Carros Recursos Não Peças De Carros Estão Bem Mais Menos Frequentes Vamos Dizer Assim Bom Por Aqui A Chega Lá Em Casa Né Acho Que A Gente Saque O Acampamento Militar Todo Brousada Já Demos Muito Sorte Logo De Cara No Primeiro Episódio Mó Delícia Tô Tô Encerrando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Primeiro Episódio Dessa Nova Temporada Coloca aí Nos comentários O que Estão Achando Se acharam Uma boa ideia De eu ter Trazido Aqui Para o canal Se vocês Vão Acompanhar Se não Vão Coloca aí Nos comentários Que isso Ajuda Demais Para eu Saber Se vocês Estão Curtindo Ou Não Beleza E Não Esquece Os 3 6 Curta Comenta Compartilha Que isso Ajuda Demais Que Como Eu sempre Falo Quanto Mais Vocês Fizerem Isso Mais O canal Cresce Quanto Mais Ele Cresce Mais Eu Foco Ok Beleza Muito Obrigado Por Me Acompanhar Aqui Por Mais Essa Aventura Por Essa Nova Temporada Eu Espero Vocês No Próximo Episódio De Miss Survival Grande Cheiro No Coração Valeu Falou Glosada